Ô Neide, vai dar um depoimento pra gente? Qual a sensação de ser presa no bosque pela terceira vez? Em um ano. Chega uma hora que eu costumo. Em dois meses. É, em dois meses. O que você quer dizer sobre isso? Nada é gasto a declarar. É sem palavras, é muito, muito... É muita emoção, cara, é muita emoção nossa. E é isso, corta. Nem perniz nisso, nada é gasto a declarar.